Música Meus amigos, tudo bem? Pra você que está na LFTV, nos encontramos aqui em Lauro de Freitas Parabéns à administração de Lauro de Freitas Porque choveu, apareceu um buraco e está sendo todos tapados, né? Começou o recapeamento asfáltico Mas pode olhar, olha Se você olhar aqui, aqui já teve um remendo antigo E aí, ó, como dizia a minha avó Como dizia a minha avó Como você pode botar um remendo novo em um pano velho Olha como está isso aqui Olha esses carros como passam Olha a lombada, olha a lombada Olha o que é lombada Lauro de Freitas em muitos lugares estão assim Pra aqueles que não trabalham, né? E dizem que a gente está perdido E a gente não está aí puxando o saco de ninguém A gente está trabalhando e mostrando Eu quero saber o seguinte Parabéns à administração municipal De Lauro de Freitas Mas existe algum projeto Existem algumas condições De trocar o recapeamento asfáltico todo Tirar isso velho Isso velho aqui é todo acabadinho E botar novo pra acabar essas lombadas Que estão acabando com muitos veículos Acabando com o tempo útil, né? De um amortecedor De uma suspensão Essa lombada aí Sem sinalização, sem nada A faixa divisória de tráfego aqui Não existe Olha como vai, olha Olha o que é lombada lá Olha o que é lombada Pois é Pra vocês dêem uma olhada Dêem uma olhada Tem outras lombadas Aqui em Lauro de Freitas Que continua em nossa programação Na LFTV É Branca do Batatinha A gente se vê Música 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 Legenda Adriana Zanotto